Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre o assunto principal do nosso canal, que é CNC Tecnologia, ou Usinagem CNC. Para quem conhece, já teve curso comigo com milhares de pessoas, sabem que lido com muitos jovens e gosto de passar alguns valores para eles. Valores de família, princípios morais, honestidade, esforço, valores em geral que os pais passam para os filhos. Pelo menos devem passar, né? E um deles é que a gente não consegue nada sem esforço. Tudo é difícil, nada vem fácil. O que vem fácil é o que todo mundo tem. Agora, aquela coisinha a mais é que é o difícil. É o que tem que pôr um pouco de suor. Tem que pôr um pouco de suor em cima. Suor em ação. Eu sei que hoje em dia o tempo é curto para as pessoas, mas o brasileiro em si é meio preguiçoso. Ele gosta das coisas fáceis, gosta das coisas na mão, tá? É preguiçoso para ler, não gosta de ler. E a maioria das coisas que a gente aprende é lendo. O brasileiro não tem muita paciência de assistir vídeos, tá? Então, você que assiste meus vídeos, minhas aulas, você vai observar que é 50 minutos, uma hora. Por quê? Porque uma aula é uma aula, não é dica. Dica, aquelas coisinhas que eu estou vendo um monte de besteira, a gente dando dica de coisas sem fundamento. E aí você aprende essas besteiras. Não digo que são todas, mas dica é dica. Agora, as nossas aulas têm que ter uma base, um conceito, para você poder evoluir dentro desse conhecimento. E uma aula, ela não se faz em 5 minutos. Um aprendizado não se faz em 5 minutos. Então, se você tem preguiça, ou não tem paciência de assistir um vídeo mais longo, está na modernidade, é, não, o vídeo tem que ser curto. É, você vai ser igual aos outros, tá? Então, para você ter alguma coisa a mais que os outros, você tem que buscar tempo e tem que fazer alguma coisa a mais que os outros, tá? Agora, se você também começa a assistir o vídeo, 5 minutos de vídeo, e você já, não, isso aí já sei e tal, e já despreza, você pode estar perdendo alguma informação boa, que para você pode ser interessante, mesmo você sabendo. Eu, em todos esses anos, dando curso para o Brasil todo, quase todas as empresas do Brasil, hein, eu pude notar uma coisa, tem muitas empresas que eu chegando lá, o diretor, o responsável pela usinagem, me dizia, olha, me dê um curso muito curto, aí para a gente não perder muito tempo, porque o pessoal aqui já sabe, o pessoal é bom já, então eu quero mais que eles aprendam sobre essa máquina, os detalhes, as diferenças, porque eles já sabem. E eu perguntava a eles, eles já sabem ou pensam que sabem? Não, eles já sabem, é tudo pessoal bom, tá? Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou começar o curso básico e vou evoluindo, à medida que eu observar que o pessoal conhece mesmo, eu vou pulando, daí eu entro na parte mais avançada, vou fazendo o que você está falando. Agora, se eu observar que tem necessidade, nós vamos andar com o curso conforme precisa, é o que eu faço nos meus vídeos, eu vou com o curso na hora que precisa, tá? Agora, você que está assistindo, às vezes você pensa que sabe, tá? Agora, se você pensa que sabe e despreza, o problema é seu, você vai sempre pensar que sabe. Agora, se você pensa e assiste e não colhe nada, tudo bem, você reforçou alguns conceitos, que você já sabia, se você aprende alguma coisa, agregou alguma coisa, se você não sabe nada e assiste e aprende, aprendeu mais alguma coisa. Agora, se você não sabe e assiste cinco minutos e quer em cinco minutos ganhar conhecimento, ganhar profissão, sinto muito, mas está no lugar errado, tá? Então, isso aqui não é aquelas coisinhas que o pessoal anuncia lá de ganhar dinheiro fácil, em bolsa de valores, em aplicação, essas coisas. A aplicação nossa é o conhecimento, é tecnologia, tá? É base, é conceitos. Isso aqui não é brincadeira, tá? Eu tenho observado, pelo número de inscritos, pelo número de visualizações e a média que o pessoal tem assistido meus vídeos, o pessoal não tem tido muito interesse, não, tá? A média dos meus vídeos são de 50 minutos, 45, 1 hora, 1 hora e 10, nessa faixa. Eu tenho 145 vídeos publicados. Está dando uma média de 6 minutos por vídeo. Então, muita gente assiste um minuto, dois, cinco minutos e deixa, tá? Ou sabe muito, ou quer aprender em 5 minutos, não tem paciência, tá? Então, eu vou falar para vocês uma coisa. O custo dos meus cursos. Para a indústria, eu tenho cobrado em torno de 2 mil dólares fora as despesas. Um curso de 40 horas, mais despesas. Aí é voltado para um grupo da empresa e a empresa coloca o pessoal lá no máximo 10 pessoas. No curso de programação, no curso de operação, no máximo 5, 6 pessoas. Essa é a base da empresa. Agora, quando faz particular, o pessoal paga por cabeça, em torno de 500 dólares por cabeça. Então, isso é um curso de 40 horas também. Não, eu estou fazendo gratuito aqui. Para mim, montar um curso de uma hora em vídeo, eu perco, às vezes, uma semana preparando material, editando, fazendo trabalho. Eu faço sozinho, tá? Eu não ganho um tostão com isso aqui. Está sim, ó, de empresa consultando para curso. E eu estou segurando, porque nós estamos no período do coronavírus e tal. Não estou fazendo curso nenhum, tá? Eu podia estar esse tempo que eu perco fazendo esses vídeos, dando curso, empresa aí ganhando dinheiro. Eu não estou ganhando nada aqui. E nem tenho objetivo de ganhar. Nem quero ganhar, tá? Meu objetivo é passar informação. Mas eu estou vendo que a maioria não quer informação. Quer aprender por facilidade, tá? Eu só vou continuar esses cursos pelos amigos aí, por respeito dos amigos, que eu sei que tem muitos que estão assistindo, estão acompanhando, estão levando a sério. Então, por esses aí, eu vou continuar fazendo os vídeos com maior boa vontade, com maior satisfação, tá? Agora, aqueles que estão assistindo cinco minutos, eu aconselho a se esforçar um pouquinho mais, tentar aprender, senão vocês vão continuar sempre aquilo que são. Não vou aprender nada, tá? Em cinco minutos você não aprende nada. Ou quer ficar correndo o vídeo aí, cinco minutos aqui, dois minutos lá e tal. O nosso vídeo não é para essa brincadeira, não é para lazer, tá? Nosso vídeo são aulas, são aulas sérias. Então, você leva a sério, ou fica cinco minutos aí, cada um, né? Fica pulando e vai ficar a vida inteira reclamando do salário, reclamando que não sabe isso, aquilo. Fica perguntando nas redes sociais certas coisas que eu acho absurdo que eu vejo para o pessoal perguntar. E escreva lá, operador, CNC, programador, CNC, né? Eu vejo o pessoal nas redes sociais se orgulhando de ter usinado um eixinho, né? Um eixinho cilíndrico lá, posta lá aqui. Então, você vê o nível do pessoal, tá baixo, tá muito baixo, e o pessoal se classifica, quer ganhar bastante. Então, eu postei alguns vídeos sobre salário também. Só que, para você ganhar, você tem que ter o conhecimento. O salário é a venda do trabalho, tá? E o conhecimento, você está vendendo tudo isso, é um pacote que você está dando para a empresa. Tá? Então, você não pode só cobrar da empresa, você tem que entregar alguma coisa para a empresa também. Agora, vai fazer um eixinho lá e vai ficar soltando o rojão por isso, você tem que aprender mais. Então, sejam os objetivos. Em 5 minutos não se aprende nada, tá? E aqueles que querem continuar, vamos junto, aí moçada, que os vídeos vão continuar e vamos lá. Um abraço a todos. E aí Se inscreva no canal.